Me manda alguma mensagem no zap Dizendo que logo vai ficar Preciso de uma resposta Preciso tanto amor Preciso tanto amor Ouvir a sua, a sua voz Me passa um vídeo conferenciar Quero ver teu corpo dançando Como na primeira vez que eu te amei Para sempre viajar com você Me manda uns amigos Me telefona Preciso falar Com você Preciso falar Urgentemente Com você O tempo inteiro já pensará em você Será que esse cantinho que eu tenho Só me dá desprazer O cantinho que eu tenho Para ficar longe Ficar longe De você Telefona Então E Tchau E E E E E E E Eme